Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vamos continuar o projeto da biela, o Cauê tá aqui ainda dando o sangue ali na fresa ali, brigando ali com a fresa, que o bagulho é louco mano, é só braço que queima dois, ó, e aí Cauê, como tá esse projeto aí? Tá quase já, tá quase. Tá quase já? Já tá cortando a biela? Já, vou arrancar um pedaço, já pode fazer o segundo lado. Olha aí rapaziada, o Cauê tá cortando a biela, ó, certo, ó, eu pensei que é o, meio que o desenho aqui, tá vendo, ó, e olha aí mano, último vídeo galera gostou aí do projeto, certo, olha que vídeozão top, mano, que bagulho louco, ó, olha aí, Cauê, agora vai cortar a minha biela, só quebra na mão igual um barra de chocolate, é, isso aí, rapaz, você tá doido, mano, olha aí, rapaziada. E aí, Cauê, como que tá o trampo aí, deixa eu ver? Tu vê como foi o negócio aí? Quebra igual a chubarra de chocolate, mano, vai. Quero ver, quero ver. É dura, Cauê? Eu ia cortar o bagulho. Entra aí, eu achei que eu ia também. Tá quente? Não dá, não esquenta, mano. Não dá pra cortar a mão aí, ó. É, vou aguentar uma faca aí, mano. Ah, não dá, mano. Não tem nem um milímetro. É forte, neguinho, o bagulho, mano. Não tem nem um milímetro. Ah, não dá, mano. Deixa eu ver o tanto de espessura de tal negócio. Não tem nem um milímetro, olha aí. Pô, louco aí, não quebra? Mano, o bagulho tá... É forte, neguinho. Não, não, faz o teste lá, você tá achando que nós tá mentindo, mano. Ó, sem maldade. Tem nem um milímetro o bagulho, hein, filho? Você tá aqui com o trem, mano? Sem maldade, mano. Pega lá, pega lá. Ó, caraca, mano. Olha isso, ó. Apera aqui, ó. Um milímetro e oitenta e... Dois milímetros. Um milímetro, não, um milímetro e oitenta, vai. Um milímetro e oitenta. Mano, Rick, falar pra você, o bagulho não vai, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Faz um triim. Olha lá, olha lá. Não, não, não. Não vai quebrar, não. Maluco do céu. Vamos ver quantos... Vamos ver quantos... Vamos ver quantos... Não, fazer. Ah, pra tentar erguer. Aqui, ó. Mais do céu, mano. O que que eu vou fazer? Vai. Não, pera aí, sobe aqui, Rick. Sobe aí, neguinho. Vamos ver se a biela é blusa, gente. Vai, vai. Sobe lá, neguinho. Você tá mais pesado. Sobe aí. Rapaz, cuidado pra não cortar o pé aí, ó. Vamos ver, vamos ver se vai quebrar. Não dá, ó. Não dá, não dá. Erga o caôê. Uou, um milímetro e oito e a biela não quebra, mano. Olha isso. Ao contrário, vai. Ah, agora vai. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vai. Ó. Um milímetro e oito e a biela não quebra. Eu tô em cima. Não quebra? Como que que é pesa, neguinho? É, uns oitenta e todos. Oitenta e todos? Quilo? Vai, filho. E o bagulho com um milímetro e vírgula oito tá aguentando o seu peso em cima. Olha aí, rapaziada. É só um... Vamos, vamos, vamos. É bala, gente. A biela é boa, mano. Testando... Ah, olha aí, ó. Testando a resistência da biela. Um milímetro, imagina. Tem. Conteúdo do vídeo de hoje, ó. Testando a resistência da biela. Ô, biela é de quinta. Você tá doido, mano. A gente ficou impressionado agora, de verdade, mano. Nossa, aí, Cauê. Vai ter que cortar mesmo. Mete a lixadeira aí. É, Cauê. O bagulho, você achou que ia quebrar igual barra de chocolate? Deu não, hein. Deu um bom bolão aí. Não, mete a lixadora, pai. Vai na lixadeira mesmo. Vai lá, vai ver. Agora sim, moleque. Opa. Aí, viu? Não tinha nada aí segurando o bagulho. Tá miserando? Não tinha nada segurando. Caralho, mano. Aí, ó. Ele vai vender no alumínio agora esse outro pedaço. Tinha nada segurando o bagulho agora. Tira a rebarbo, ó. Vou só tirar sem rebarbo. Olha a rebarbo. Aí. Não tinha nada segurando, ó. Uma flanjinha, mano. Uma flanjinha de moto. Ó. Fala pra você. Se montar em cima de uma flanjinha lá, ela entorta com o papel. Ah, entorta? Você vai sendo pulando, não é? Entorta. A flanjinha você entorta na mão. É. Olha aí, já diminuiu bastante o pezinho. Deixa eu ver. Tinha 950 gramas. Quer assistir o último vídeo lá? É, 900 e uns quebrados. 900 e uns quebrados. Mas quem quiser assistir o último vídeo lá, vai ver, ó. É isso aí. No último vídeo a gente pesou a biela. Essa biela 169. Pronta já, né? A biela faz 169. E a toda tinha 900 e pouco. Tinha 900 e pouco. Quase um quilo. Olha agora, já. Ó, 400 gramas. 411 gramas já, mano. Isso aqui não terminou ainda. Ó, né? Tirou. Isso aqui, ó. Só o ar. Ah, cara do ferro também. 323, só que tirou. Desbastou, né? Olha aqui. Pode vir, já tá desbastado, rapaziada. Vai desbastar os dois lados? Desbastar o outro lado agora. E agora? O furaco você não vai fazer agora, não? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer esse outro lado. Eu vou planar esse outro lado. Então, beleza. Qual eu vou fazer o outro lado, né? Já volta aí, já. Olha, o nego bala tá se prensando a biela aí, ó. Top. E aí, Ninguém? Tirou já o trem? Esse vira aqui é filé, mano. Filé, né Gui? Todo mundo sabe que não é original, mas, mano... É um virinha paralelo. O aperto dele aqui, mano, é top demais, mano. Top, né, rapaziada? Olha aí, ó. Top demais. Ó, esse rolete aqui, todo mundo sabe que ele vira CRE. Ah, esse aqui ele desmonta. É. Então tem que tomar cuidado, mano. Esse rolete, na hora de tirar aqui, ele desmonta. Então, na verdade, não vai nem precisar tirar aí, né, mano? É. Deixa um guardadinho bonitinho. Sério, você faz? Pega o papel filme, mano. Enrola o papel filme. Aqui é a biela. Ah, biela. Essa biela é a de CRF. Só vai usar as medidas? É, só pra usar as medidas e aqui, na verdade... O vira vai usar. O vira vai usar esse vira aí, é. A gente vai balancear ele. Não vai usar nada? Tem tudo separado? Vai, a garola vai usar. O pino também? E vai usar um pino cursado, né? Ah, tá. A gente vai usar um pino cursado. Vou lá aqui e desprezar, mano. Porque se perder, o rolete já era. Demorou, então. Olha aqui, a biela é uma biela de CRF e tal. Só que ela vai ser pino 19. E vai ser ali, mano. Ó, o Cauê já tá passando o outro lado aqui. Já cortou a biela já, tá vendo? Aí o Cauê vai tirar as medidas pra essa biela aqui. Olha aí, rapaziada. Só que vai ser pino 19 aqui. Então, vamos fazer um time-lapse ali, rapaziada. Aqui no último vídeo que vocês gostou do time-lapse. Do desbastamento da biela ali. Fechou? E aí, Cauê, desbastou. Chegou na mesma largura já da biela aqui, original? Essa daqui ela é um pouco mais fina. Porque... Ela ficou um pouquinho mais fina. Mostra pra galera aí. Não vou fazer nem essa medida aqui, que é mais grossa, e nem essa daqui, que é muito fina, tá ligado? Certo. Entendi. O que você vai resolver, então, fazer? Mostra pra galera aí. Agora vai ter que fazer a abertura aqui dos alojamentos, pra poder prensar as buchas, né? Entendi. Vai ser feito as buchas. É o que você tem ferramentão aqui, ó. Olha, eu falei que fez esse equipamento aqui, rapaziada. Onde ele vai prender a biela. Vai poder prender a biela aqui. Pra abrir no torno. Pra poder abrir o centro aqui dos alojamentos. Então, você vai colocar isso aqui lá na castanha do torno. Isso. Explica mais ou menos ali pra essa castanha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. É, vai rodar que nem um louco lá na castanha. A bielona ali, ó. Mostra aí. A biela vai estar centrada ali já certinho, ó. Aí vai rodar que nem um louco. Nem um louco. Lá na biela. E vai fazer... Deixa eu pegar a biela aqui, CRF. Mostra pra galera aí. Vamos um pouco aqui em cima, pra galera ver. Coloca aí. Pra galera entender como que tá sendo o negócio, ó. Essa daqui vai ser a parte de baixo. Isso. E ali a parte de cima. Só que lembrando que a parte de cima vai ser um pino 19. Isso. Ainda vai deixar ela grossona aqui mesmo, aqui, ó. Só um pinho reto aqui, ó. Mas vai deixar ela assim dentro do motor? Bem de regra, mesmo. Tipo assim, não vai deixar fininha assim, igual essa daqui, não. Então, deixa a volta... Só passar reto aqui, ó. Só deixar igual a precícola da Ferza. É, então. Mas vai ficar assim, ó. Só que a Ferza é de terra também, não rouba. Tipo assim, ó. Aqui, ó. É quase igual a da Ferza? É, quase igual a da Ferza. Eu entendi, é. Só... Só mais ou menos nenhum jeito. Entendi. Entendeu? Entendeu. Entendeu. Já vai entender aí? Não vai entender. Então ela já tá... Médio aqui, ó. Mete as larguras pra nós ver, mostrar pra galera aí a largura. Você já vai entender? Médio aqui as larguras aí. O que? Hã? Sabe por quê, Gordó? Hã? É da carcaça. Da carcaça? Se quebrar, neguinho... Se quebrar, não vai sobrar carcaça, não. Nem pra contar a história. Quero ver quebrar uma bielona dessa aí. Nem velório vai ter, cachorro lacravo. Vai ter que pegar, atacar papo, ó. Só tirar a biela e jogar o resto foda. Nossa. Ó. Aqui, ó. 15,40. 15,40. Certo. A largura que você deixou a bielona de alumínio. Essa daqui, ó. Aqui nessa parte aqui. Ela dá nove e pouquinho. Nove e nove. Só que vai deixar ela mais grossa. Entendi. Vai deixar mais grossa. Eu vou cortar uma biela dessa daqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho que sobrou aqui. Vou usinar ele lá no torno. Vou nitificar ele por fora. Vou deixar só uma capinha fininha aqui, entendeu? Pra prensar dentro da outra biela. Pra prensar dentro dos dois milímetros. Pra poder prensar dentro dessa. Só que eu preciso deixar um ressalto de pouquinho aqui. E fazer algum canal ou alguma coisa. Pra poder prender ela aqui por fora. Entendeu? Entendi. Pra não ficar esfregando o alumínio no... No rolamento, né? Um dia. Entendi. Ah, então é isso. O que vai passar pra fora aqui, ó. Vai ser só essa biela aqui. Aquela ali vai ser só a parte interna aqui, ó. Faz como se fosse isso aqui, ó. Entendeu? Entendi. É, é isso aí. É. Então é isso aí. Então o próximo vídeo agora vai ser lá no torno. Trampo na fresa aqui por enquanto. Isso, agora abri na biela. Agora abri os furos e as buchas. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Segundo o videozinho aí da biela. De como tá sendo o trampo da biela aí. Olha aí, mano. O que tá acontecendo? Olha aí que o cara tá colorido, mano. Sabe o que tá aparecendo com isso aí? A cara do enquadro. Ó. Ó, mas é meio emo com... Não, pô. Com o cara do enquadro misturado com... Com o boy. Misturado com o roqueiro. Misturado com o roqueiro. Misturado com o roqueiro. Rapaz, isso daí é um X tudo. Ó, eu tava acelerando ontem, vindo de Pato Branco pra cá, passando no Demadraga ali. Tá onde? Pato Branco. Você é branco pra cá? Eu branco. E o que... Ao ser branco? E o que é o seu apelido? Pato. Meu apelido é Pato. Você tava na onde? Vindo de Pato Branco no Paraná. E que cor que você é? Eu sou branco. Então você é o Pato Branco, ué? Aí, tinha um cara, mano, com uma XR200, eu meio que dei uma, assim, eu falei, ele deitou na moto, tava de um, tava de carro, aí ele veio pra me passar, ninguém, até deitou na moto, eu falei, ó, vou mandar um comando da Autogiro pra você, ele foi embora, entrou assim, deu tchau, mano, que da hora, rapaz, então é isso daqui, a biela, pô, você viu que ela tá fazendo uma biela? É, eu vim pra ver a biela, na verdade, eu não tô tão bando. Tá aqui a biela, mas agora você vai ver o restante só lá no YouTube no próximo vídeo. É, galera. Fechou? É nóis, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, hein. Tchau, obrigado.